Galera, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como tirar mofo de roupa aqui, ó. Isso aí acontece muito quando você deixa a roupa molhada em casa e ela fica de molho. Acaba pegando aqui, ó, uns mofos. Vocês podem perceber aqui, ó, que essa roupa aqui tá cheia de mofo. Eu tenho os outros aqui, mas eu vou mostrar com essa aqui, beleza? E é muito fácil, é só dois ingredientes pra tirar isso aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos precisar, pessoal, de uma candida. Vocês podem ter a candida que vocês estiverem aí na casa de vocês e podem usar também. Vamos também utilizar um balde, né, pra colocar aqui nossa mistura. Isso aqui, pessoal, é rápido demais. Coisa de 15 minutos e já sai tudo, tá? É um vídeo bem rápido e básico aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos... Aqui você vai colocar a candida conforme o tanto de roupa que você for pôr. Você vai colocar em média aqui pra roupa conseguir afundar e também vamos usar outra mistura, ó. Colocou aqui a candida, ó. Vou colocar aqui. Pode aproximar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, isso aqui eu acho que já é o ideal pra nossa roupa afundar aqui dentro, ó. Colocamos aqui mais ou menos um litro de candida. Gente, não se preocupa aqui, não mancha, tá? Porque a gente vai usar aqui, ó, esse ingrediente aqui, açúcar. Todo mundo tem em casa, né? Aqui, ó. Vamos colocar aqui a nossa açúcar e vamos usar uma xícara de açúcar aqui, ó. Ó, é só colocar aqui, ó. Uma xícara certinha, você pode pôr aí, ó. Uma xícara de açúcar. Não vai criar formiga, não vai acontecer nada, pessoal. Porque um aqui equilibra o outro, tá bom? Olha só, pessoal, ó. Já temos nossa aqui, né? Nossa candida. A nossa açúcar aqui, ó. Mais ou menos uma xícara, certo? É só colocar aqui, gente, ó. Sem dó, pessoal. Não precisa ter medo, que não vai ter problema com formiga e também não vai manchar. Um equilibra o outro aqui, a nossa misturinha, ó. Deu uma mexidinha só, básica, certo? Aqui você pode colocar mais um pouquinho de candida. Colocar mais um pouquinho de candida aqui, ó. Pode ser a candida que você tem na casa de vocês aí, pessoal. Ó, colocou a candida, certo? Agora, gente, só dar uma misturadinha, tá? Só dar uma misturadinha aqui, ó. Já misturou aqui, nossos dois ingredientes. Ó, já tá bem misturado. Agora é só pôr a roupa dentro. E deixar fazer o efeito por 15 minutinhos, tá bom, pessoal? Ó, vou colocar aqui, ó, o branco aqui, ó. E vou afundar ela aqui embaixo aqui, até que ela se mole por completo. Ó, só pôr aqui, pessoal. Isso aqui você pode fazer com qualquer peça de roupa, tá? Já molhou. Vou contar aqui, ó, 15 minutinhos e já tiro e mostro o resultado pra vocês, tá bom? Então, passou nossos 15 minutinhos, beleza? Vamos tirar aqui, ó, sem corte nenhum. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou nossa roupa. 15 minutinhos só, pessoal, rapidinho isso aqui, ó. Ó, vamos escorrer aqui nossa água. Esse aqui, se você tiver outra roupa pra colocar, que vocês podem estar utilizando aqui ainda, colocando mais um pouquinho, mais um pouquinho de açúcar, tá? Ó, tomem cuidado que é candida, né? Vamos tirar aqui, ó. Tirar aqui nossa canja. Dá uma lavada aqui. Ó. Dá uma lavadinha. E olha só, pessoal, a roupa. Tá pra vocês aqui, ó. Ó, só lavar. Se ele é forte, viu, pessoal? Tomem cuidado. Ó. Pode procurar aí, ó. Ver se tem algum mofo, ó. Vou torcer aqui e vou mostrar pra vocês aqui no sol. Aí, pessoal, ó. A roupa aqui, certo? Você lembra que tava cheia de mofo, né? Olha só isso aqui, que incrível, gente. Ó, aqui no sol aqui, ó. Saiu tudo. Tudo, tudo, pessoal. Novinha. Novinha. Com qualquer roupa, vocês podem fazer isso aqui, ó. Pode ver, ó. Aqui no sol aqui, ó. Não tem uma manchinha. Nenhuma manchinha de mofo, ó. Sai tudo. E até uma sujeirinha que tinha aqui saiu, ó. Pessoal, se vocês gostaram dessa dica aqui, ó. Compartilha. Porque eu acredito que bastante gente pode saber isso aqui. Mas tem gente que não sabe. Então compartilha no Face aí pra todo mundo ficar informado. E parar de comprar esses produtos aí de tirar mofo, né? É isso aqui, ó. Valeu, pessoal. E aí, ó. E aí, ó.